Your boyfriend, um jogo pra arrumar um namorado E eu como a grande solteirona que sou A encalhada, a não desejada, a esquecida A que não recebe carta no dia dos namorados A tia dos gatos, dos cachorros A que não tem por ninguém e por aí vai Eu poderia ficar o dia inteiro falando o quanto que eu sou sozinha e solteira Mas antes de qualquer coisa a gente vai arrumar um namorado Rapaz, que susto! Diabo, eu crio um namorado, um infarto, gente Digite seu nome Jaburanga Bumbum Mole Eu acho que assim tá bom Bem-vindo Jaburanga Bumbum Mole Vocês dois divirtam Um dia no parque, ai meu Deus Nossa, minha vida está caótica Minha família está dramática novamente Então eu saí do ninho, corri direto pra faculdade Cumpri apartamento novo, emprego novo Mas ultimamente, meu trabalho na lanchonete godurosa Tem sido insuportável O meu trabalho ele não paga bem O que significa que eu tenho que encontrar um novo colega de quarto Pra não conseguir pagar minhas contas Porque eu não vou conseguir pagar o aluguel Gente, a vida dessa mulher tá terrível E o meu colega de quarto agora ultimamente tem trazido algumas garotinhas Para sessões de estudo, tarde na noite O meu horário tá péssimo Ainda por cima o aluguel tá atrasado A vida terrível dessa mulher Mas que belo momento para se refletir num parque Eu ouvi uma vez que se você vira colega de quarto de um amigo seu Você não fica amigo com ele por muito tempo É verdade, porque causa muito problema esses negócios de dividir quarto No meu caso, a amizade já tava numa merda Mas o meu amigo continua dando desculpa pra eu cobrir a metade do aluguel Pelo menos nesse parque eu tenho tempo sozinho Olha que maravilha, não é mesmo? Que belo momento num parque sozinho Ai, eu sempre amei esse parque Ele é intocado por membros desagradáveis da minha família Gente idiota da faculdade Eu entendo você, esse parque tem um cheirinho de passarinho Mas nunca as pessoas que vêm aqui são as pessoas que passam pelo parque Mas assim elas só aparecem pela manhã Fechando meus olhos Consigo sentir a tensão do meu rosto Mas eu consigo respirar Pra acalmar o suficiente Disfrutar a paz e o silêncio Mas peraí, tem alguém sentando do meu lado? Como assim tem alguém sentando do meu lado? É tu? Rapaz, tu é careca? Olha, eu sei que eu quero namorado, mas um careca Hum, acho que a gente deve refletir um pouco mais sobre isso Uau, ei, vai com calma Se eu sou eu O estranho O estranho diz pra eu ter... Ah, você é um sonhador, não é? Ele pergunta pra mim se eu sou um sonhador Talvez eu seja Ele sorri e chega bem pertinho de mim Timidamente, bem desajeitado Ele é careca Não vamos esquecer que ele é careca Eu continuo olhando pra ele Sem certeza de quais são as intenções dele Mas ele continua sem piscar E os olhos dele não tiram Ele não tira os olhos de mim Nem de uma vez Rapaz, mas você é careca Pare de me olhar assim Então, você tá esperando por um amigo, uma família Você tá no parque sozinha Ih, negócio, hein Parece muito estranho você tá aqui Sentado nesse banco, nesse parque Sozinha Longe da pista de corrida Ai, me arrepiei inteira Ai, meu Deus Eu senti o arrepio dos meus braços Do meu peito Todo o canto do meu corpo Então eu tô indo Eu me deslizo um pouco mais pra longe dele Mais um pouco pra porta do banco Eu tento me afastar desse cara careca estranho Com que frequência Alguém chega perto de você do nada E começa a fazer perguntas esquisitas Sobre a gente estar longe de todo mundo no meio do parque Na verdade, esse cara pode ser um maluco Ninguém faz isso com frequência Pelo menos não pra mim Ah, ele entende que eu tô desconfortável Então ele tenta se afastar um pouco de mim Cruza as pernas e os dedos E começa a sorrir clarosamente Nossa, mas por que parece que ele tá sofrendo? O rosto dele parece que ele tá sofrendo muito Ok, tudo bem Quer dizer, eu não quis te assustar Mas é porque você não parece um dos velhos Você tá tentando alimentar pombos Depois de fazer tai chi Jaburanga com um mole Não, não Eu só gosto de ter um tempo sozinha pra mim As coisas têm sido muito intensas ultimamente E ele continua sorrindo Ele não para de sorrir Ah, e agora ele tenta chegar um pouquinho mais perto E a sua mão quase toca a mim Enquanto ele sorria tímidamente Olha, eu sei que é muito de repente Mas se você estiver livre hoje à noite Que tal eu trazer você e levar você pra jantar? Olhar de dúvida Gente, o cara do nada chega em mim assim Me chama pra jantar Se ele for pagar, eu vou Pagando, eu vou, rapaz Posso ter o prazer de te levar pra jantar? Não importa, ele é muito esquisito Eu não sei se ele é muito esquisito Ou só um pouco excêntrico Ele pode ser simplesmente diferente, né? O quê? Por quê? Jaburanga bumbumole Pergunta-se indignada de Por que que um cara careca Ia sentar num banco, num parque Do lado de Jaburanga bumbumole E perguntar Você gostaria de jantar comigo? Eu também, Jaburanga bumbumole E eu estaria com medo Por que que ele se interessou em mim? Perguntou-se Jaburanga bumbumole Ah, eu sou seu namorado Oxe, eu nem te conheço, cara Como assim, meu namorado? Rapaz? Rapaz? Vamos com calma Não é por isso que você está aqui? Como é que o cara do nada Falou que é meu namorado, véi? Do nada Meu namorado? Ele acha que a gente está namorando? A gente mal se conhece? Pessoa, Jaburanga bumbumole Tem um silêncio muito estranho entre nós E ele está pacientemente esperando por uma resposta Um jantar parece legal? O quê? Mas o jantar parece ser bom Vai, Jaburanga bumbumole É, eu acho que eu vou sair com você, né? Tipo, já que Jaburanga bumbumole Nunca recebe convites assim Pra sair, pra jantar de nada do tipo Eu acho que o primeiro que aparece é bom A gente agarrape Por mais que ele seja um careca esquisito Não é como se eu fosse fazer alguma outra coisa, né? E às vezes é bom dar uma pausa da monotomia Ai, Deus sabe que Às vezes eu só queria esquecer meus problemas por algumas horas E eu acho que esse cara talvez tire a minha mente fora das coisas Ele é interessante Ok, já pode ajudar Jaburanga bumbumole a esquecer os problemas Sério? Isso é bom? Isso é ótimo? Ele sorri segurando a minha mão na sua Nossa, ele já pegou a minha mão Esse cara é atacante, hein? Eu diria que esse cara aqui é atacante Eu te vejo hoje às sete Ele estava prestes a se levantar do banco Mas do nada ele faz uma pausa Porque ele percebe que estava esquecendo de alguma coisa O que ele estava se esquecendo? Mas ele me vê às sete aonde? Oh, eu quase esqueci A gente precisa de um lugar pra se encontrar Desculpe Eu fiquei muito empolgado Ah, ele me convidou pra sair Mas não me chamou pro lugar É verdade É verdade, esqueceu do lugar, meu amigo Que tal o jantar lá na cidade? Tem uma cafeteria É bem tranquilo, ninguém nos incomodará Jantar? Na cidade? Cafeteria? Qual? Jaburanga Bubu Mole se questiona Ah, você sabe É aquele que você trabalha Ixi, Maria Como é que ele sabe onde é que eu trabalho? Rapaz Ué, stalker é Ah, ok Jaburanga Bubu Mole Tá suspeitando dele Eu também estaria suspeitando Ah, legal Te vejo da noite E assim, ele saltita indo embora Quando ele percebe Parecendo que ele tinha acabado de ganhar na loteria Por ter conseguido chamar Jaburanga Bubu Mole Pra jantar E ele foi embora mesmo Ele saiu do parque Eu vejo ele desaparecer pelo caminho E desaparecer no trilho da colina superficial Não vejo mais Ele foi embora O parque está silencioso novamente Oh, meu Deus Doce solidão Ninguém aqui Ao lado Como diria o burro do Shrek Achei a solução Somos só eu e alguns pássaros Na árvore próxima E é por isso que ela está solitária e sozinha Agora, nesse banco Eu sento um tempo E começo a pensar nas coisas que acabaram de acontecer E eu acho que eu deveria estar honrada Que a cara como ele Estava super interessada em mim Não sei dizer Se encontrar alguém assim é normal ou não Mas assim É tipo coisas como eu vi em filmes e televisão É verdade O cara aparecer do nada Falar que o seu namorado chama pra sair Depois de filme Mas eu achei estranho saber onde eu trabalho também Jaburanga Bumumoli Vamos prestar atenção nisso Mas então Se eu fosse tão atraente Como uma atriz de Hollywood Talvez isso fosse tão normal Que talvez seria irritante E por isso que não é Por isso que foi legal Eu sinto as minhas bochechas Se encherem Enquanto eu penso nele dizer Posso ter um prazer Te levar pra jantar? Ah, eu gostei Tá vendo? Jaburanga Bumumoli gostou Que ele chamou ela pra jantar Ai, um sorriso tímido Sai da minha boca Ah, meu Deus do céu Ele deve ser tão novo nisso quanto eu Que cara tímido, desajeitado Adoro Adoro menino atrapalhado Eu amo menino atrapalhado Os pássaros param de cantar Eu sinto um nó Na boca do meu estômago Agora ela começou a pensar nos problemas Ponto, ponto, ponto Como é que ele sabia onde eu trabalho? Pois é Eu acho que isso aqui Ela devia ter se perguntado Faz tempo e não só dito Ah, ok E aqui está O cafeteria que a gente trabalha Talvez seja aqui A pessoa com papel na cara Não parece a cafeteria Muito bem frequentada Sete da noite Eu cheguei no jantar E eu sinto Eu me sinto muito estranho Encontrar com alguém No lugar onde eu trabalho Especialmente com um completo estranho Que sabia que eu trabalhava aqui Realmente, isso aí é bem esquisito mesmo Estranho Estranho, tem muitos estranhos aqui Eu me sinto em um desses banquinhos aqui Fofinhos Na parte de trás É o vídeo de costas A cafeteria não está muito cheia hoje Então É mais incomum do que as pessoas Assumiriam Mesmo que eu trabalhe aqui Não é onde eu escolheria comer É verdade É porque Cospem na comida Por ela trabalhar aqui Ela sabe que a comida não é bem feita E talvez seja meio suja Talvez ele seja Algum cliente Que eu não prestei atenção É, ela pode ter servido café Pra ele algum dia E daí ele acabou gostando dela E encontrou com ela no parque E quis falar com ela Talvez ele não seja tão estranho assim Vamos falar Se ela trabalha na cafeteria Ela deve ter servido um cafezinho Pra ele em algum momento É, enquanto eu estou trabalhando Eu trabalho como se eu estivesse Num piloto automático Eu deixo minha mente me guiar E assim eu vou indo Eu não presto muita atenção Nos nomes, nos rostos Ah, nem nada Tá vendo, por isso Ela não deve ter prestado atenção nele Talvez ele fosse um desses clientes Que vem aqui sempre E estava construindo coragem Pra conseguir me convidar pra sair É bem fofinho até Se você parar pra pensar nisso Não é mesmo? Mas eu realmente quero que isso Se torne alguma coisa Tipo namorar com ele Ou algo do tipo Eu não sei também É com você né gata Sentei, vamos esperar Vamos ver o que que tá rolando Ele tá 5 minutos atrasado Não Não, mora 5 minutos atrasado Eu ia embora 5 minutos atrasado Não, não se aceita Gente atrasada no date Eu ia embora 5 minutos Eu meti o pé É, melhor eu me ocupar Com milkshake Enquanto eu espero Hum, hum Tomar um milkshakezinho gostosinho Hum, hum A garçante da noite Estava surpresa Me vendo no restaurante No dia de folga É, minha amiga Me sirva É, minha folga É, meu milkshake Imagino que ela vai chegar aqui Vai falar Ah, a lealdade de trabalho é uma coisa Mas a comida daqui Não vale nem pra levar pra casa E depois de eu ter trabalhado aqui Como gastonete Servindo as coisas por alguns meses Eu meio que concordo com ela É, não serve nem pra levar pra casa Os milkshakes pelo menos São muito bons Eles são bem antigos É, eles são feitos com gelo de verdade E creme, ingrediente de verdade E não é mistura de pós, xarope Como fast foods E coisas artificiais Ah, então é natural o milkshake Minha gastonete deve estar Bem menos ocupada do que eu achava Porque ela trouxe meu milkshake Bem rapidinho Alguns minutos depois que eu pedi Eu puxo uma colher E começo a comer o meu sorvete Esclamação, 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 esclamação Ah, muito bom Eu mexo um pouco Antes de tomar um gole do meu milkshake Um homem passa correndo Nas portas da entrada da cafeteria Ele parece estar escondendo alguma coisa Cuidadosamente com o seu braço Imediatamente eu reconheço É, com aquele capuz sem mangas Com aquela camiseta azul Ele pareceu estar olhando pro restaurante Um pouco em pânico Ele estava atrasado Ele provavelmente já pensou Que eu podia ter ido embora Por isso que ele veio correndo Eu acho que é ele Ele chegou, gente Ele chegou pro nosso jantar No nosso encontro Eu era uma das poucas pessoas no restaurante Mas ele demorou muito Pra perceber que eu tava ali Nossa, mas gente Só tinha duas pessoas no restaurante Ele não te viu Eu aceno pra ele Oi, eu tô aqui E um sorriso de alívio Se espalha pelo rosto dele Ainda sem fôlego Ele corre para as cabines Que estão em minha frente E se senta Você tá atrasado Falou jaburanga bumbumole Eu sei Me desculpe Eu só tive que fazer uma paradinha Ele fala entre as respirações Porque ele tá meio ofegante Eu sei Eu não sei de onde ele veio Mas ele deve ter Ele tava correndo esse tempo inteiro Depois que ele percebeu Que ele estava atrasado Dando um sorriso muito tímido Ele puxa uma caixa branca Que ele estava carregando E coloca em cima da mesa E desliza para mim Um presente? Eu adoro presentes Oh meu Deus Ele trouxe um presente No primeiro encontro Aqui, eu trouxe isso pra você Pensei disso mais cedo no parque Mas talvez fosse um pouco assustador Te entregar isso Em um encontro no local Agora ele achou que é assustador Tipo, se ele tivesse me entregado Isso no parque Talvez fosse menos assustador Do que agora Eu não sei, gente O cara é esquisito Mas é fofinho, vai Ele é até fofinho Eu pensei que eu poderia fazer isso Como maneira de me desculpar Por ser meio estranho Ah, tá Então ele comprou um presente Pra se desculpar Por ele ser estranho Ele trouxe pra mim? Sério? É bom não ser um dedo Uma orelha Ou alguma coisa decepada Alguma coisa assustadora Ah, velho Ele tá sorrindo Ele é até fofinho Vai, ele pode ser careca Ele pode até ser careca Mas ele é fofinho Vai Abrindo a caixa E vendo o que tem dentro Eu vejo uma rosa Duas rosas De pétalas vermelhas Não tem espinho Então não tem como me machucar Isso é amarrado Por uma fita de seda Preta e cintilante Nossa, ele comprou rosas pra mim Tirou os espinhos pra não me machucar Ele é fofinho Ah, elas são adoráveis Obrigado Rosas, seriamente Ah, eu achei fofinho Vai São adoráveis Obrigado Ele sorri enquanto eu tiro as rosas Bem devagarzinho da caixa Até parecendo como se eu fosse Me furar com o espinho E eu solto o arama das rosas Elas são incríveis Frescas e perfumadas Não é um buquê Nem nada do tipo Mas eu pensei que seriam legais Ah, cara O cara trouxe flores, rosas Pro primeiro encontro Ele é um fofo, vai Ah, eu gostei de estar saindo com ele Ele me observa Admirar o seu presente Ele gosta Porque ele sorri Ele está sorrindo Sabe como eu estaria sorrindo também? Se você deixasse um like Se inscrevesse nesse canal Agora Se inscreve no canal, querido Querida Se inscreve e deixa o like Já a Buranga Bubu Mole fala Ai, elas são lindas Muito obrigada Eu coloco as rosas na caixa de volta E fecho a caixa Ele não consegue dar um sorriso mais aberto Ele percebe que ele está olhando pra mim Talvez um pouco demais Então ele vira os olhos rapidamente Bem timidamente Porque ele estava me encarando Sem nem piscar Então é muito esquisito isso mesmo Mas houve algumas perguntas Que ficaram pairando em cima de mim Algumas coisas de tempestade Uma nuvem Porque é muito estranho o cara Saber onde eu trabalho E aproveitando que eu acho Que ele está de bom humor Porque eu gostei do presente dele Ele está sorrindo Eu acho que eu deveria perguntar a ele Sobre essas perguntas O jantar em uma lanchonete gordurosa Com um estranho Carregando uma caixa de rosas Não parecia nada comum E eu tinha que garantir Que ele não ia me fazer pagar Eu mexo Eu fico mexendo Meio que chegue por um ou dois segundos E ele ainda está sorrindo E te encarando Ele não para Então Como é que você sabia Que eu trabalhava aqui? Jaburanga Bubu Mole Pergunta pra ele Oh, então Eu venho aqui de vez em quando E às vezes eu pego O vislumbre de você Pela janela Às vezes Quando você está trabalhando E ele até abre o sorriso um pouco mais Ele até mostrou Que ele tem dente na boca O que me deixa um pouco mais aliviado Porque se ele fosse banguela Eu ia ter medo Eu tento entrar Mas eu não consigo Eu fico com medo Ah, ele me vê da janela Acho que é um pouco menos estranho Ou mais estranho Não sei Tipo um perdedor Ele ficou triste Ele olha pra baixo Com muita vergonha Eu tento pegar a mão dele Pra dar um tapinha E falar Tá tudo bem, garoto Tá tudo bem Não precisa se vergonhar Não, você não é um perdedor Disse jaburanga bumbumole Ponto, ponto, ponto Ele até ficou feliz Porque ela falou que ele não é um perdedor Então, eu não sei nem o seu nome Meu nome? É verdade O nome dele é O Estranho Os sonhos dele desaparecem Uma ligeira careta Antes que seu olhar caia para o lado Por que ele não está feliz? Eu não sei o meu nome Na verdade eu não consigo lembrar E eu não gosto do meu nome Na verdade eu prefiro ser chamado de outra coisa Um apelido Ou algo do tipo Então ele deve ter um nome bem feio Pra não gostar de ser chamado pelo nome dele Hum, ok Que tal Jaburanga bumbumole Oh, como é que eu chamo ele? Eu posso escolher o nome do meu namorado? Cusco Alhama Vai ser ele Cusco Alhama Que tal Cusco Alhama? Ele parece ter gostado muito Desse nome que você escolheu pra ele Apesar de que poderia ser boa pra brega Jamais Cusco Alhama Você é lindo Oh, muito melhor Muito obrigado Cusco Alhama é muito melhor Que o nome dele, gente Sério Eu tentei afirmá-lo Dando um aperto gentil em sua mão A expressão de enojado Evaporou Na hora que eu dei o nome pra ele É, ele ficou feliz pelo menos De ser chamado de Cusco Alhama Ah, eu não percebi até agora Mas ele tem uns lindos olhos azuis Verdade Eu não sei se é um lindo olho azul Mas definitivamente é um olho azul É um belo de um olho azul Cusco Alhama Ah, a gente tá tendo um momento Algo do tipo Ah, eu tava olhando no fundo dos olhos dele Enquanto ele tava olhando No fundo dos meus olhos também Eu diria que a gente teve um momento Eu acho que talvez Oh, meu Deus Eu comecei a ficar corada E ele também começou a ficar corado E aí ele aperta a minha mão Ah, desculpa, desculpa Tava encarando mesmo Eu puxei a minha mão dele E comecei a ficar brava comigo mesmo Por estar encarando ele desse jeito Agora eu sou estranha É verdade Talvez Mas ele é fofo Vai, tipo A gente tá se encarando junto Porque talvez a gente seja fofo juntos E a gente se goste Eu tô pegando meio que essa vibe Eu posso sentir o calor Irradiando as minhas bocheças Imagina o brilhante Vermelho brilhante Com uma luz de Natal É, você deve estar toda vermelhinha De tímida O pensamento deixa minhas bocinhas Mais quentes Provavelmente mais vermelhas E o cara deve estar adorando Ele ri e balança a cabeça Ah, 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 ah Ei, ei Não tem por que se desculpar Ele reafirma com um sorriso meio fofo Ele olha em volta Pra quebrar a tensão E meus olhos caem no meu milkshake Ei, ah Eu acho que eu devia pedir alguma coisa Pra você Ah, você meio que já pediu O meu milkshake Jaburanga Bumumole Afirma que ele tem que pagar O milkshake dela Na verdade ela aponta Pra caixa branca Que ele trouxe como presente E fala isso Além disso A gente pode compartilhar isso Contanto que eu pego a cereja O que você acha? Ah, eles vão dividir o milkshake? Vocês vão dividir o milkshake? Jaburanga Bumumole Você também é atiradora? Ela vai dividir o milkshake Com os coalhama? Eu passo o milkshake Para direção a ele Ele olha para o lado E tenta chegar Não ia dar certo Eu ia tomar tudo sozinha Nossa, no nosso primeiro encontro É você quem paga Eu sou terrível nisso Quem disse que eu vou pagar? Você que devia pagar, cara A gente tá dividindo Tudo bem que eu pedi primeiro Mas você que paga Ah, é Que tal você pagar na próxima vez? Jaburanga Bumumole Você tem que botar o homem pra pagar Os olhos dele começam a brilhar Enquanto ele olha pra mim Com muita surpresa Nossa, ele ficou muito feliz Próxima vez? Então você quer me encontrar de novo? Bom, isso não foi um desastre total, né? Então, sim O rosto dele brilha Em vermelho Assim como eu imaginava Que o meu estava vermelho Também Ele começa a gaguejar loucamente E todos os seus pensamentos Evaporam inesperadamente Com uma explosão de alegria Oh, meu Deus Oh, eu acho É, né? É, eu não Eu acho que não É, eu não quero discutir com você Ele ficou gaguejando Ele ficou muito nervoso Coitado Foi muito fofinho ver ele Tentando pra formar uma frase Além de tentar conter a sua felicidade De estar comigo De todas as pessoas Ele ficou super feliz E ainda assim Eu acho que eu tava gostando muito De ficar com ele Independente de quão lisonjeira Tenha sido Eu não podia ficar por muito tempo Eu... Eu tento olhar pra fora das janelas Tentando chamar a atenção dele Ah, tá ficando escuro Disse Jaburanga Bumumole Ah, eu não gosto de voltar pra casa tarde Que tal a gente construir isso No próximo encontro? Começa a ficar em pé Puxo os guardanapos Você tem uma caneta Disse Jaburanga Bumumole Ela vai te dar teu número Ela vai dar o número, cara Melhor você inventar uma caneta Se você não tiver Cria uma caneta Oh, eu acho que eu tenho Ah, ligeiro Ele puxou do seu bolso Uma caneta E entregou pra mim Eu escrevi meu nome Meu número E sorrindo Devolvo o guardanapo E a caneta pra ele Com o meu número nele Aqui Você pode me ligar? E a gente pode sair em breve, ok? Disse Jaburanga Bumumole Tomando a caneta E o guardanapo da minha mão Ele olha o número Com a completa reverência Antes de olhar pra mim Ele fica muito feliz Que eu dei o número pra ele Claro! Meu marido, vem você de novo Foi um bom encontro, eu diria Eu diria que foi um bom encontro Mas eu fiquei meio indignada Que ele não me chamou Pra me acompanhar até em casa Eu acho que um homem Um cavalheiro faria isso Eu ando até a caixa de estradura Apago pelo milkshake Eu olho pra ele Aceno pra ele E vou embora do restaurante E ele fica sentado sozinho E eu começo a tentar dar rápido Pra chegar no apartamento Antes de anoitecer Mas começo a ficar cada vez mais frio Mas eu me sinto quente Por algum motivo Enquanto eu caminho Eu sinto uma acolhedora Uma quentura acolhedora Ok? Se o cara estiver te seguindo Pra tua casa Aí eu ia dizer uma red flag Eu ia ter medo Se ele estiver olhando você caminhar Eu ia ficar com medo Porque ele poderia ter se oferecido Pra me levar pra casa Mas se ele me seguiu até em casa É outro babado, entendeu? Hum, finalmente voltei de volta No meu apartamento Agora eu posso andar Pro meu quarto Bem silenciosamente Pra não perturbar O meu colega de quarto Ele deve estar ocupado também Mas jogar pelos sons Que está tendo na parede dele Ele deve estar tendo Outra exceção de estudo Droga Eu queria que ele fosse Mais silencioso Mas eu tenho que viver aqui também Uh, é assim Eu vou dormir Vou dormir, né? O cara não vai estar aqui Do meu quarto me esperando, né? Eu nem me preocupo Em ligar a luz do meu quarto Eu prefiro só cair na minha cama Depressar meus corpos E meu rosto no colchão E deixar as coisas seguirem Apesar de ter tantas outras coisas Na minha mente mais cedo Meus pensamentos Nunca mais se afastaram De Cusco a Lhama Ok, ela se apaixonou agora De fato, o nome desse É apaixonador mesmo Olhando pra caixa Que estava na minha mão Da rosa Eu abri mais uma vez E tirei a rosa E cheirei a sua fragrância De novo Ai, que presente bom De Cusco a Lhama Eu espero que ele me liga em breve Eu acho que ele vai ligar Ele parece que gosta de você Agora descansa, gata Que amanhã é outro dia E amanhã ele pode te ligar Mas você tem... Ô, que medo! Ele me seguiu até em casa Ele me seguiu até em casa Cara, ele tava na janela Da minha casa Ele me seguiu até em casa Final do dia 1 Continue Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui Porque agora eu fiquei muito curiosa Pra ver o que vai se acontecer Nos dias seguintes Mas pelo visto Eu tenho um namorado meio creepy E ele é stalker E várias outras coisas Então se vocês querem Que eu continue Descubra o que vai acontecer Nos próximos capítulos No dia 2, 3, não sei Como vai ser a continuação Tudo depende de vocês É só deixar muito like Muito comentário E se inscrever no canal Que vai ajudar bastante Até a continuação desse vídeo Pra gente saber o que vai dar O romance de Jaburanga, Bububole E Cusco a Lhama Então deixa o like Comenta aqui embaixo O que você achou desse vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Que ajuda demais A divulgação desse vídeo E assim eu trago a parte 2 Então beijo pra vocês Até a próxima Tchau